Eu queria falar um pouquinho sobre o projeto lindo, para o qual nós fomos convidados hoje, a primeira audição do Eduardo Godin, que tem a corredoria do Eduardo Godin, e a produção da Casa 4, pessoal, muito bom, muito competente, Tony Tomé e tudo. E eu acho muito bonito a ideia, a concepção do projeto, que é trazer os compositores para apresentar trabalhos inéditos, numa época que a gente está vivendo, com todo respeito, obviamente, à estrutura e ao processo que é natural da música popular, da música, como todo mundo que a gente vive, é complicado a gente entender o mundo de hoje. O Dorival Caim, com a sua sabedoria lenta, de consumo, é dizer que a gente só vai entender o tempo que a gente está vivendo daqui a uns 300 anos. Mas, nessa época, assim, de muito remake e resgate e MTVs acústicos, que as pessoas estão retomando coisas antigas, é muito bonito o Eduardo Godin vir com essa ideia de trazer os compositores e apresentar trabalhos de fato inéditos, ou de leituras mesmo novas e mesmo diferentes, como vocês vão ver aqui, tanto das pessoas bonitas e criativas que vão se apresentar aqui. Então, é um prazer, um privilégio participar desse bonito projeto, que é a primeira audição. Eu quero convidar agora ao palco, o meu querido irmão Benjamin Taubo. Esse show de hoje eu quero dedicar especialmente à minha mãe querida, Sarita Taubo. Com seu charme, sua elegância, sua beleza, é sempre uma inspiração pra mim. Aplausos 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 O vazio Solidão Fé pra vir já Sentei Fé pra vir Fé pra vir já 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 Fé pra vir já